Nós estamos passando por um momento de muita celebração, onde a gente está realizando a nossa segunda amostra de processos com os nossos aprendizes. Então a gente tem todo mundo trabalhando para que essa amostra, ela possa mostrar para a população de Iguape o que os nossos aprendizes estão fazendo dentro das suas salas de trabalho. Música Nós encerramos agora o primeiro semestre de 2023, então cada TNA trilha pode propor uma atividade dentro da amostra, tanto em vídeo como em formato de exposição ou de apresentação dentro desses três dias. Então o educador elabora, desenvolve o processo criativo com cada aprendiz, com cada turma, e eles têm a oportunidade de apresentar durante a amostra de processo. Quando a fábrica se instalou e trouxe todas essas trilhas, ela acabou trazendo qualidade de vida para esses jovens. Aqui dentro eles ganham em aprendizado e deixam de ficar ociosos. Ela fez também outros ateliês, está empolgada para fazer outros ateliês também, né filha? A parte dela criando, imaginando, que esconde isso, então para a gente como faz, isso é muito gratificante. A fábrica de cultura de Iguape é um programa do governo do estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, gerenciada pela Poieses. A pessoa que vem não vai se decepcionar nem um pouco. Eu digo que é um presente para a cidade. Porque aqui está movimentando a cidade. Muitas portas se abriram. É um lugar bom e tem artes. E eu agradeço vocês, né, por isso. A fábrica de cultura é um espaço que acolhe. Acolhe a todas as idades, acolhe todas as tribos. Então você que ainda não conhece a fábrica de cultura, vem para a fábrica. Obrigada. 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 Obrigada.